Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Senhor Eu quero Te ofertar Minha vida eternamente Sobre o Teu altar Oh Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Oh Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Jesus Ao Teu lado quero estar Cada dia Cada instante Teu poder me guiará Jesus Tu me deste Teu perdão Te exaltarei Para sempre Com voo e gratidão Oh Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Oh Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Oh Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Oh Senhor Oh Senhor Eu quero agradecer As bênçãos derramadas Sobre o meu viver Eu quero agradecer As bênçãos derramadas As bênçãos derramadas Sobre o meu viver